Final de semana tem desconto no Del Submercados, tem promoção pra sábado e tem promoção que vale até domingo, hein? Presta atenção que a Maria vai dar o recado agora, né Maria? Isso aí, tô com o tabloide já aqui na mão, eles que tão também homenageando, né, fazendo aqui referência a Outubro Rosa nesse tabloide aqui desse final de semana. Olha, vamos começar falando do Leite Longa Vida, da Nilza, viu? Que tá saindo o litro R$ 2,29, R$ 2,29, pra quem é cliente classe A, ainda mais barato sai por R$ 1,99, mas deixa eu falar uma coisa, vou pedir até pro Lucas focar pra mim aqui no tabloide, porque essa oferta vai até sábado somente, tá bom? Você que tá assistindo o programa na reprise, atenção que ela é válida somente até sábado, tá? A do Leite Integral Nilza, né Mara? Exato Agora o arroz prato fino tradicional, pacote com 5 quilos, vai sair R$ 14,98 só, bem baratinho E você, claro, né, o cliente classe A tem ainda mais benefícios lá no Delta, vai sair por R$ 12,98, então aproveite, viu? O macarrão com ovos da Barila, marca deliciosa, vai sair pacote aí com 500 gramas Esse é o parafuso, ó Parafuso, R$ 2,29, R$ 2,29, tá muito baratinho da Barila, hein? Aproveite O refrigerante Coca-Cola, 2 litros, tá saindo pra esse final de semana por R$ 5,99, R$ 5,99 cada Dois litros, né Mara? Dois litros até domingo em toda a Rede Delta Também o café forte, 500 gramas, vai sair por R$ 7,49 cada, R$ 7,49 cada Tem ainda mais promoção, leve 3, pague 2, pague 2, viu? Levando 3, a unidade sai por R$ 4,99 cada, tá? Ainda, ó, falando em produtos de limpeza, o detergente em pó da Homo, Multiação, vai sair um pacote com 2,8 kg, é bastante economia pra você Por R$ 16,75 cada R$ 16,75 Lembrando que essas ofertas são válidas até domingo em toda a Rede Delta Exceto o leite da Nilza Que é válido até sábado Que a oferta é até sábado E você comprando no Delta Supermercado vai estar concorrendo a um carro zero quilômetro Esse carro vale uma casa Dá uma olhada, pode soltar Começou a promoção Chave de Ouro Rede Delta Supermercados Para comemorar 34 anos, o Delta vai sortear um BMW 320i Zero Kilômetro E mais R$ 35 mil em prêmios Todo mês você, cliente do Clube Delta Classe A A cada R$ 50 em compras, concorrerá a uma Chave de Ouro que vale R$ 1 mil em compras Esse prêmio é a chave que você precisa para concorrer no final da campanha ao BMW 320i Zero Kilômetro E ainda, doando 1 litro de leite, você dobra seus cupons e suas chances de ganhar Quanto mais compras você fizer, mais chances você tem de ganhar Aproveite, faça parte do Clube Classe A e participe Promoção Chave de Ouro Delta Supermercados Sua chance de ganhar um BMW 320i Acesse aniversario.deltasuper.com.br e saiba mais Delta Supermercados, cada dia melhor E pra você conferir os endereços agora e aproveitar essa promoção do Delta Supermercados Para você na tela aqui em Piracicaba Avenida Monsenhor Martinho Salgô 471 Vila Areião Avenida Lourenço Filho 43 é no Secap E a Rua Doutor Coronando Ferraz do Amaral 33 Vila Monteiro E Avenida Comendador Luciano Guidotti 1184 Jardim Cachambu Aproveite as promoções do Delta O mercado Piracicabano é o Delta Qualidade e variedade Só o Delta tem O melhor preço da cidade O Delta tem também Economia de verdade Comprar no Delta me faz bem Com o carinho cheio As ofertas sem decor Por isso que eu vejo o Delta Cada dia melhor Delta Supermercados, cada dia melhor Delta Supermercados, cada dia melhor